Pessoal, termina na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, o prazo para adesão ao programa de renegociação de dívidas tributárias junto à Receita Federal, que permite o pagamento dos débitos sem multa, evitando atuações fiscais, né, autuações. E para saber como fazer isso, a gente conversa agora com o advogado tributarista, Johnny de Carvalho. Bom dia, Johnny. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Quem são as pessoas que podem aderir ao REFIS? Bom dia, Patriota Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Quem pode aderir são os contribuintes, pessoa física ou pessoa jurídica. Lembrando que normalmente o REFIS, ele se dá sobre tributos constituídos, ou seja, aquele tributo onde o contribuinte presteu a declaração ou fez a retificação e, aliás, a Receita Federal pode saber qual o valor que ele deveria recolher e ele deixou de recolher. Nessa situação que o governo Federal permitiu agora, nós temos a situação da autorregularização incentivada, que no direito tributário a gente chama de confissão espotânea. Ou seja, o contribuinte deixou de prestar uma declaração, deixou de declarar, deixou de prestar informação e, assim, se beneficiou pela omissão ao não recolher o imposto ou até mesmo ele fez de forma parcial. E, assim, deixou de recolher o imposto na sua integralidade, como temos a situação do imposto de renda pessoa física, onde o contribuinte presta a declaração. A partir do momento que ele presta a declaração, a Receita Federal emite o valor onde ele vai ter que pagar o imposto e, assim, ele pagou de forma parcial ou deixou de recolher, deixou de prestar a declaração e não fez na sua integralidade o pagamento. Com isso, a Receita Federal vai fazer o que a gente chama de malha fina, que é a fiscalização em relação a essa declaração e, assim, cobrar as multas e o valor, muitas vezes, até esse valor do tributo com multa também. Então, esse programa do governo aí é um programa que ele permite que você possa estar prestando as declarações dos tributos federais não recolhidos até o dia 30 de novembro de 2023, ou seja, não foram constituídos, desde que faça até o dia 1º de abril. Lembrando que, nessa situação, não foram abrangidos os impostos do Simples Nacional. Ô, Johnny, esse programa, ele contempla quais dívidas, né? Quais os tributos administrados pela Receita que ele acaba contemplando? Ele acaba contemplando o imposto de renda pessoa física, o imposto de renda pessoa jurídica, o imposto de importação, exportação, IPI, PIS, COFINS, entre outros. Agora, detalhe, se a empresa for optante pelo Simples Nacional, nós temos algumas situações que alguns impostos não vão ser contemplados, como é o caso do imposto de renda pessoa jurídica e o IPI, porque na integralidade do Simples Nacional temos ali esses impostos de forma fracionada no recolhimento. E quais os benefícios para esse contribuinte que tem essas dívidas, né, ao aderir a esse programa? É, os contribuintes que deixaram de prestar essa informação e aderir ao programa, eles vão ter, assim, um incentivo em relação ao desconto de 100% sobre os juros e multa que seria aplicado, desde que, para isso, eles façam pagamento integral do tributo ou de 50% de entrada e parcelo restante. O programa, ele permite que, no caso do pagamento, somente da entrada de 50%, ele pode até, porque é, no caso, o valor mínimo, para dar entrada, ele possa estar parcelando o restante em até 48 parcelos mensais e sucessivas. Como é que o contribuinte, ele pode fazer essa adesão também, Johnny? Essa adesão, ele irá fazer através do ECAQ, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. Ele irá pegar um modelo que já existe no site de um requerimento, ele vai preencher esse requerimento. Assim como o preenchimento do requerimento, ele deverá estar recolhendo, previamente, o valor do tributo, seja na integralidade, ou seja, pelo valor da entrada, e, assim, juntar toda essa documentação e da entrada, através do sistema de legislação e processo, dentro do ECAQ. Tem alguma diferença aí, ali, no valor de cada parcela, tanto para a pessoa física e também para empresas, ou não há essa distinção? Sim, existe a questão do valor, do limite de valor. Ou seja, as parcelas, na casa de pessoas físicas, eles serão valores acima de R$ 200,00 para cima. Em relação à pessoa jurídica, parcelas de R$ 500,00 para cima. Ou seja, vamos supor que eu fui e paguei somente o valor de 50% da entrada e tentei parcelar o restante. Então, os valores das parcelas para a pessoa física, o mínimo, vai ser de R$ 200,00. Em relação à pessoa jurídica, vai ser de R$ 500,00. Aquele contribuinte que tem dívidas e não vai fazer a adesão, ele está sujeito a algum tipo de multa, algum tipo de penalidade? Como funciona também essa questão? Sim, só para retificar. Nesse programa, que é diferente dos demais, que a gente sempre é acostumado a ver do Refis, a dívida ainda não foi constituída. Muitas vezes, a própria Receita Federal ainda não sabe que teria aquele crédito fiscal para poder cobrar. Porque a gente está falando de omissões de declarações, seja de pessoa física ou jurídica. Ou prestação de declaração de forma parcial. Vamos supor que eu recebi no imposto de renda pessoa física, um rendimento que seria tributável e deixei de prestar ou prestei o valor, a metade do valor que eu recebi. Então, a partir daí, eu estou sujeito a uma fiscalização para que a Receita Federal venha descobrir esses valores e fazer a cobrança. É diferente do caso de que eu faço a declaração, eu sei que eu tenho um imposto a pagar e deixei de pagar esse imposto. Então, tem essa diferença nesse programa. Esse programa é interessante justamente porque, normalmente, a gente trata mais dessa segunda situação, que é eu prestei a declaração, tenho imposto a pagar e deixei de pagar. Nesse caso, a gente está vendo o governo trazer uma situação de que você vai poder fazer a confissão espontânea e poder ter algum benefício sobre isso. Então, nas situações que eu já fui autuado ou estou em processo de fiscalização, eu vou poder aderir a esse programa. Vamos supor que o contribuinte fez a declaração do imposto de renda, mas de forma omissa ou de forma que não declarou na sua integralidade o que deveria pagar e está sofrendo um processo de malha fina. Então, se ele continuar sem realizar a adesão a esse programa, ele vai ser incidido juros, vai ter multa sobre o valor que ele vai pagar do imposto. E mesmo na situação que ele já está em malha fina, ele agora vai poder entrar e aderir ao programa e se beneficiar. Muito bem. Estar regularizado, seja em qual for o programa e manter os tributos em disso, melhora o funcionamento de empresas e até mesmo adesão de crédito por parte de pessoas físicas, por exemplo, não é isso? E isso, ele também, em relação, como eu disse, se ele sofrer uma fiscalização, ele não só vai ter que recolher o imposto, mas ele vai ter que recolher juros sobre esse imposto, vai ter multa sobre esse imposto, que muitas vezes podem chegar a situações de mais de 100% do valor do imposto. Entendeu? Então, assim, ele já vai estar evitando isso. Fora que ele vai estar evitando o constrangimento de fiscalização na sua empresa. também tem a situação em que ele não vai correr o risco lá na frente de ter que cair numa execução fiscal ou ter um protesto em relação a esses valores do tributo. Então, tudo isso aí é um benefício. E, detalhe, lembrando que no governo já tem a questão da transação. Essa transação, ela é um pouco diferente em relação à autorregularização. A transação é quando eu já tenho um imposto que eu declarei, deixei de pagar e estou em dívida ativa há mais de um ano. Então, a gente tem aí a situação de que o governo já disponibiliza uma forma de parcelamento com benefícios nessas situações. Muito bem. Johnny de Carvalho, advogado tributarista. Obrigado por conversar aqui com a Rádio Cidade. Uma ótima Páscoa. Eu que agradeço e desejo a todos uma ótima Páscoa. Abraço, amigo. Conversamos com Johnny de Carvalho, advogado tributarista. Agora, sete...